A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pela picada de mosquitos. Um deles é o Aedes aegypti, conhecido transmissor da dengue. Não há contágio direto de pessoa a pessoa. No Paraná, a identificação do vírus já foi confirmada em três casos. Dois em Adrianópolis, na região metropolitana de Curitiba, além de um jovem de 21 anos em Antonina, no litoral do estado, que nunca tinha recebido a vacina. Apenas uma dose é o suficiente para garantir imunidade à doença. Via de regra, a vacina está indicada para crianças a partir de nove meses de idade até adultos com 60 anos incompletos. Então, 59 anos, 11 meses e 30 dias. Se não tiver nenhuma comorbidade, é só procurar a unidade de saúde e receber a dose da vacina. Uma dose basta para proteger para o resto da vida. A febre amarela possui dois ciclos de transmissão. O silvestre, quando a infecção ocorre em área rural ou de floresta, e também urbana. Se você esteve em área de mata, é bom prestar atenção aos principais sintomas e fatores de risco da doença. É necessário ter febre por não mais do que sete dias. Então, febre por menos de sete dias. Associado aos sintomas como dor no corpo, dor de cabeça. São os principais sintomas associados. Ou a coloração amarelada da pele, um sinal da icterícia, que é clássico também da febre amarela. Com essas condições, uma pessoa não vacinada e que adentrou em uma área de circulação do vírus, é suficiente para você pensar na febre amarela. De acordo com as estatísticas, a febre amarela pode se agravar em 10% das ocorrências, o que eleva o risco de morte a 40% nesses casos. O hospital de clínicas está preparado para atender as situações mais agudas da doença. Caso aconteça uma forma grave de febre amarela, o hospital de clínica se preparou para receber. Então, a gente montou um protocolo de estratificação de casos para poder receber e até para não superlotar também. Então, acaba sendo somente, por enquanto, os casos graves mesmo, que necessitam de uma unidade de terapia intensiva.